Rapazes, antes de começar o vídeo eu quero falar uma coisa pra vocês, galera É que eu vou tá voltando a postar vídeo aqui no meu canal de Roblox, beleza? Então vai ter vídeo toda semana Então se vocês querem ver vídeo de Roblox, inscreve-se aí no meu canal, no McTrainzinho1007, beleza? Eu vou tá deixando o link do canal aqui no comentário fixado Vai lá que vai ter uns vídeos de Roblox bem top Eu conto com todos vocês que gostam aí de Roblox e gostam dos meus vídeos Muito obrigado e bora pro vídeo, é nóis! Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket e a gente tem mais uma vez Trazendo aqui pra vocês, galera, o início de uma nova guerra E hoje nós vamos tá jogando na Adonaruto Jedi, galera Sim, mais um sonho realizado Caraca, eu tô participando de uma guerra de Naruto Jedi Então deixa eu começar o vídeo desse like Que o Zé meu motivo tá trazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreve-se no canal, ativa o sininho Eu tô postando dois vídeos por dia Se não perder nenhum dos dois vídeos, beleza? E é isso aí, galera, vamos tá aqui, mano Tá pegando já os itens aqui bem lindos, velho E eu já vou fugir, tá ligado? Eu já vou fugir em Naruto Jedi E eu não vou ser burro O que que eu vou tá mirando? Eu vou tá mirando pra fazer, galera O Rinegan Não, o Rinegan Caraca, mano Esse é um cara muito insano de bom, né? Tá fazendo o Tensei Gun E é muito fácil tá fazendo o Tensei Gun Você vai falar Crazy, como você vai fazer o Tensei Gun? Cara, eu fico spawnando isso Eu fico spamando aqui, tá ligado? Pra pegar 100 de TP aqui fazendo o Butterfly Click Pegando 100 de TP Eu vou tá pegando Spin, galera Com os Spin eu vou ficar trocando por Genkai Eu pego 8 Byakugan desse jeito E já era, tá ligado? Tipo assim, ó Vou tá ensinando aqui pra vocês, galera Uma forma, pronto Vem aqui agora É, eu vou tá comprando Ai, eu girei aqui sem querer Cara, eu girei sem querer Nossa, agora vai demorar muito pra eu girar de novo Tá, mas eu consigo fazer o Tensei Gun em um dia, galera Um dia eu consigo fazer o Tensei Gun, tá ligado? Um dia eu consigo tá fazendo o Tensei Gun Calma, esse daqui não Ah, mano, olha isso Tá, beleza Safe Peguei aqui 100 Agora, galera, o que que eu faço? Eu venho aqui Jutsus não Outfit não Spin E já era Fico comprando, tá ligado? Até vim Byakugan Mano, já vi esse negócio de Senju aqui Eu já ativo Porque ele é bom Pega aqui e fica pegando Byakugan Um, vim outro modo Nossa, tá vindo uns modos legal, galera Tá vindo uns modos legais O que eu vou fazer? Eu vou tentar Nossa, vi esse modo aqui Caraca, vim um modo legal, galera Vim um modo muito legal E vou ficar fazendo isso Até vim, tipo, todos 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 os Byakugan, tá ligado? Então, mano, vai ser muito fácil Vai ser muito fácil mesmo E depois que vim, tipo, alguns Byakugans Eu já vou sair farmando, galera Cara, é muito fácil Eu já fiz um vídeo do meu canal Mostrando que dá pra fazer o Tensei Gun Em 6 minutos, cara 6 minutos Você faz um Tensei Gun E eu vou estar muito fazendo o Tensei Gun Sério Do fundo do meu coração Eu vou estar fazendo o Tensei Gun E eu dei sorte de ter pego uma Genkai boa Eu não sei o que o Cris está fazendo aqui, mano Sei lá o que o Cris deve estar querendo comigo, tá ligado? Pronto, já fiz aqui Vim aqui e compro esse daqui de 100 Mais 100 E já era, galera Vamos estar abrindo aqui E até pegando os Byakugans Bem da hora, mano Tá, peguei aqui Nossa, peguei só um Byakugan até agora Só um Byakugan Boa Tá, só um Byakugan E eu vou estar usando Ah, vou estar guardando o Byakugan Guarda Isso, guarda isso Guarda isso E guarda isso Galera, vamos estar usando esse Guarda essas asas de papéis Eu vou estar vendo se esse daqui é mais forte, tá ligado? Se esse daqui for mais forte Vai ser bem safe, galera Se esse daqui for mais forte Vai ser bem safe Esse daqui é Senju Dá Dava 96 Vamos ver esse daqui 56 Não, o Senju é mais forte, galera Tá, o Senju é mais forte então E eu vou estar usando o Senju E eu vou um pouco pra longe Pra estar abrindo minhas Luck Blocks, galera Porque eu não quero que ninguém roube minhas Luck Blocks E provavelmente eu vou estar conseguindo pegar aqui Os 8 Byakugans, tá ligado? Mano, é só eu ficar spamando, tá ligado? Eu fiquei spamando Eu já peguei os 8 Byakugans E é bem simples, mano Mas eu vou estar abrindo minhas Luck Blocks antes Pilhagem, por favor Pilhagem na Jedi é ótimo Pilhagem na Jedi é ótimo Tá, afiação Pilhagem na Jedi Pilhagem na Jedi Não, repulsão Joga fora a repulsão Vamos estar abrindo mais Tá, vem umas coisas aqui Nada a ver Tá, outras coisas aqui Nada a ver Vamos estar subindo aqui, galera Tá subindo aqui, tá ligado? Vamos ver Ah, armadura 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 vai ser ótimo Eu estou usando Pilhagem? Não, não é pilhagem Cara, se eu pegar pilhagem aqui na Jedi Vai ser uma coisa muito boa Bom, pelo menos o meu modo Assim, eu já peguei o modo Sem Ju Que é o melhor pra mim de início Beleza, mano Vamos continuar Estar abrindo aqui Essas Luck Blocks, galera Vamos estar abrindo aqui Essas Luck Blocks Cara, a Naruto Jedi é uma Ada muito fácil Como eu mando jogar Então, se eu for bem Nesse primeiro episódio Eu acho que eu vou ter Muita sorte, galera Acho que eu vou ter Muita sorte mesmo Se eu for bem Nesse primeiro episódio Não está vendo aqui Está nada Nada Nossa Não veio nada Naquela Nada É, rapaziada Não está vindo nada Velho Tá, está vindo nada Tá, galera É, eu não vou reclamar Porque eu peguei algumas armaduras Eu não vou reclamar Porque eu peguei algumas armaduras Ah Tá Pronto Já era, galera Eu não vou estar reclamando não Vamos estar usando isso daqui E eu vou continuar fazendo Aquele meu esquema, galera Eu vou continuar fazendo Muito aquele meu esquema, mano Você é louco? Eu vou fazer demais Aquele meu esquema, galera Eu vou fazer muito Aquele meu esquema, velho O Cris olhou para mim ali Estou pegando meus spins Pronto Beleza Galera, mano Eu estou jogando aqui Muita quem cai fora O Cris estava ali Olhando jogando As quem cai fora Eu quero ver quantos Biaco que eu tenho, mano Tenho dois Três Quatro Cinco Seis Vamos lá Sete Falta quantos Biakugan? Mano, falta um Biakugan Se vim Vamos lá Ah, eu não tenho Caraca, mano Eu achei que ia vir Caraca, galera Se viesse, mano Se viesse Ia dar muito bom, cara Ia dar muito bom Beleza, mano Eu estou com medo também De já dar o PVP on E eu não estar conseguindo par Beleza Vamos estar vendo aqui, galera Vamos comprar Bora, vai Um Biakugan, galera Um Biakugan Nara Namikaze Akimishi Ai, não veio, galera Não veio Beleza, galera Estou com, mano Acho que eu estou com todos os Biakugans Quatro Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete Um, dois, três Quatro, cinco Um, dois, seis Tá, galera Estou com todos os Biakugans Nem eu sabia que eu estava com todos os Biakugans Mas, enfim O que eu vou fazer agora, galera Agora eu vou ter que matar o mob Agora eu vou ter que matar o mob Tá ligado O Krisa estava aqui perto Ele estava me olhando Eu não sei o porquê o Krisa estava me olhando Mas, enfim, galera Tá Eu tenho que matar aqueles mob, mano Hashirama Se eu matar um Hashirama Vai ser muito útil, galera Que nem o T-Han Não vai fazer muita Ah, está lagada Essa área de mob Tá Essa área de mob está lagada, galera Caraca, velho Vamos ver se essa parte está lagada também Está lagada também Caraca, mano É Eu quero ver uma parte que não esteja lagada de mob Beleza O Krisa entrou no jogo Tá Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui se essa área vai estar lagada Vamos ver se essa área vai estar lagada Está lagada Tá Esse ninja aqui não está lagado Beleza Vai, vai, ninja Vai, ninja Eu sei que você vai me dar uns negócios bons Tá, beleza Me deu desse chakra aqui, galera Ia ser melhor se eu pegasse outro ninja Está ligado Ah, esse ninja rank dele é muito fraco, galera E ele não me dá muito drop bom, mano É bom matar Hashirama, está ligado Se matar Hashirama seria muito bom, galera Mano, galera Eu não vou lutar contra o Naruto Porque eu não vou conseguir Mas vamos ver se o Jiraiya aqui dá Não dá O Jiraiya não dá O Jiraiya é muito forte Não está fugindo do Jiraiya Está ligado Acho que ali tem um player, mano Eu não sei qual player é, não Eu não sei qual player Nossa, esse aqui é nível A Nossa, galera Não fiquei nem nível A E o Jiraiya está me seguindo ainda? Nossa, eu achei que o Jiraiya Está me seguindo, galera Vamos lá Nível A Esse nível A vai acabar me matando aqui, galera Nossa, aqui eu ia entrar na bolha, né Está me seguindo Nossa, ele acertei muito longe Acertei muito longe Esse Jiraiya aqui não está me seguindo mais não Beleza Senão eu ia entrar na bolha, galera Caraca Vou voltar lá Vou matar esse bicho nível A Tem dois blocos? Tem Pronto, galera Ah, ele subiu ali Pilantra, mano Pronto Aqui você não me acerta PVP já está on, velho Como assim o PVP já está on, velho? Tá, então tem que ficar ligeiro, galera Só o PVP já está on, mano Beleza O Krinzo chegou Eu não sei qual é esse modo do Krinzo, galera Sendo bem sincera Eu não sei qual é esse modo do Krinzo Mas ele está batendo de muito longe Eu queria uma paz com o Krinzo, tá ligado? Vamos dar aquela fugida sagaz do Krinzo Pronto Eu não sei qual é o modo dele, galera Eu não sei qual é o modo dele Calma Eu não sei qual é o modo dele Não sei qual é o modo dele, galera Ele deve estar de marca de modução Eu não sei qual Beleza Vamos estar ativando isso E safe Tá Ele queria me pegar pelas costas E achou que, tipo Que era super justo E está ali de borboleta Kratos Olha o Drunk, velho O Drunk estava lotando aqui Tá Pera aí Olha só o Krathus O Krathus está bem O Krathus está bem Eu não sei o que essa borboleta aí é Eu vou tentar levar o Krathus para a água Vem, Krathus Vem, Krathus Aí Aqui vem na água Vai Vamos, vem na água Vem na água, Krathus Vem na água, Krathus Vem na água, Krathus Vamos lá Só se o seu modo tiver mais vida do que o meu, mano Ai, aqui ele me acertou um combo Vamos dar aquela regeneradinha Agora vamos aqui e Cara, por que ele está me acertando assim tão longe? Nossa, galera Se eu acabar morrendo com tudo isso daqui De armadura quebrou, eu acho Tá Vai, bicho Mano Galera, meu boneco está retardado Meu boneco está retardado Beleza Mano, eu comecei malzão demais Essa guerra Tudo que não pode acontecer Aconteceu Eu comecei mal Tá, estou tomando dano para a água Qualquer dano que eu não tomar Nossa Senhora Nossa, mas olha onde esse louco está me acertando, velho Como assim? É muito mentiroso ele me acertar Não acertar ele, velho É muito mentiroso, galera É muito, 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 muito Não, é mentiroso isso acontecer É mentiroso, galera Vai, Kratos Ele está fugindo é porque Ele está quase morrendo Mano O meu modo dava 96 de vida, mano É o melhor modo para começar, tá ligado? Ah, não sei se Eu não sabia Não sei se o do Kriz era melhor Beleza, ele quer fugir Ele quer sair da água Ele quer sair da água, galera Tem esse aqui Então Ah, ele conseguiu fazer o que ele queria Ah Droga Agora é a hora de ele se distanciar de mim Aí, Kratos Aí você entra na bolha, hein, mano Você vai entrar em um lugar sem fundo, tá ligado? Cai Nossa, eu caí Não queria ter caído Ah, Kratos Depois eu que corro, hein, galera Depois eu que corro, hein, galera Ah, mano E a vontade que eu estou de deixar esse cara aí E a vontade que eu estou Porque o Kriz, toda guerra, quer ficar focando em mim, tá ligado? Então ele já vai querer vir para cima de mim Que nem louco Beleza, Kratos Não morre não, Kratos Entendeu? Tá, é o Drank correndo atrás de mim, galera Achei que eu fosse o Ine Na real, não sei como o Ine, tá? Não tem nem por que ter medo dele Drankão Você vai querer mesmo fazer isso? Então vou dar duas opções para o Drank Seguiu eu? Seguiu o Kratos Beleza, galera Não sei quanto tempo eu tenho de modo De verdade Mano, se for só um Sharingan É uma massa, tá ligado? E pelo fato de ser o Drank Se for só um Sharingan É uma massa Então Já era Tá ligado? Pega a Zender Peel Pronto Peguei a Zender Peel, galera Tive essa sorte de ser só o Drank Tá, eu não sei quem tá ali Mas eu vou jogar o Minder Peel, galera Só pra mim ativar meu modo de novo Eu não posso ativar meu modo Enquanto eu tô no PVP, tá ligado? Mas agora eu não tô entrando no PVP Então tem que ativar meu modo de novo Senão ele vai até acabar o tempo Tá ligado? Se meu modo acaba o tempo Ia ser uma coisa bem triste de se fazer Eu vou ficar matando mais Ninja Se os Ninja não tivessem tão lagado Galera, era pra eu estar de Terencegan, tá ligado? Se os Ninja não tivessem tão lagado Eu estaria de Terencegan Eu vou entrar aqui no Hokage Vou ver se eu acho um baú Alguma coisa Pra estar deixando minhas coisas Tá ligado? Porque os Ninja já tá muito lagado, galera Não, tem nem como farmar Tem nem como farmar, galera Se eu queria muito farmar, véi Bom, eu vou ver se eu acho um baú por aqui Ah Então, galera Agora eu não tenho mais problema Não tenho mais problema isso aí farmando Não, isso aí Atrás de aqui, tá ligado? Deixa eu ver uma coisa Cento e poucos de vida Sabia Pronto Tá aguardando aqui até o meu Metade do spawn Sei, quem tá atrás de mim? Tem alguém atrás de mim Olha o Krinza Beleza, Krinza Beleza, Krinza Beleza, Krinza Não queria me focar? Peguei fogo não sei de onde Tá atrapalhando toda a minha vista Mas ele não queria me focar Ah, ele tá alternando as espadas Ele queria me focar Esse daqui tá Nasco da minha vista Então, Krinza Uma hora você vai ter que morrer, Krinza Você vai ter que morrer Krinza, você sabe que eu sou melhor que você no PVP, Krinza Se ele não morrer primeiro é muita mentira, galera O tanto que eu tô acertando ele Beleza Quebrei a calça Beleza Ele quebrou alguma coisa, meu Minha calça também Ele tá correndo porque Beleza, Krinza Vai, Krinza Você não queria me focar? Você não queria me focar? Vamos, Krinza Vamos, Krinza Você não queria vir? Então, tá bom, então Esse aqui vai ser eu levar ele pra água Que nem o Kratos Esse fogo maldito Vai, Krinza Ficar ligeiro com essas curvas dele Ó, ele vai tá ligeiro Quando tá aqui em diagonal, tá ligado? Esse deve tá minhadíssimo, galera Ele vai querer guardar o bagulho no Ender Chess Nossa, depois eu que só vou me correndo aqui Depois eu que só vou me correndo aqui Agora você tá mortinho Agora você tá mortinho Agora você tá mortinho Agora você tá mortinho Morreu e não dropou Morreu e não dropou? Vixe Vixe Morreu e não dropou, galera Tá, o que eu vou fazer? Vou farmar agora Morreu e não dropou Ah Cheio de migué, mano Cheio de migué Cheio de migué Beleza, Krinza Já era, Krinza Tá mortinho, Krinza Tá mortinho, Krinza Tá mortinho, Krinza Sem armadura, Krinza Beleza Galera, se eu não morrer sem armadura é muita mentira Beleza, se eu não morrer sem armadura é muita mentira Nossa Então, Krinzão Que aconteceu aí Que aconteceu aí, Krinzão Se ele não morrer é muita mentira, galera Olha o tanto de hit que eu tô dando nesse miserável Se ele não morrer é muita mentira, galera Se ele não... Mano, é muita mentira se ele não morrer Mano, olha o tanto de hit que eu dei nesse miserável Muita mentira Se ele não morrer é muita mentira Se ele não morrer é muita mentira, galera É muita mentira Juro Muita mentira se ele não morrer Muita mentira Não, esse louco tá roubando Ah, ele ativou o Keep Venture, mano Ué, alguém ativou o Keep Venture, galera Alguém ativou o Keep Venture, mano Alguém ativou o Keep Venture E é muita mentira, mano Ele não ter morrido, galera Muita, muita, muita mentira, mano Não tem explicação Não tem explicação Não tem explicação plausível, galera Ele tava sem armadura Ele tava sem armadura Não tem Não tem explicação plausível, galera Não tem, não tem Eu não sei o que esse louco fez Não faço ideia Mas, rapaziada, mano Ele sem armadura, galera Sem armadura, não tem como O modo é o mesmo e minha espada dá 9 de dano Tudo bem, minha espada não dá tanto dano Mas, galera, sem armadura Esse é o problema Ele não tava com armadura, velho Ele não tava com armadura, galera Entendeu qual foi o problema? Oh, esse daqui é bom, hein, galera Esse daqui é bom, hein Outro de dano 8 Nossa, esse daqui é muito bom, galera Aqui, galera O Hashirama não tá bugado Não tá bugado Nossa, safe Safe Nossa, que safe, galera Nossa, mais aqui, chacra Bom, só achar um ender chest Achando o ender chest Eu fico safe Caraca, que coisa boa, galera Que coisa boa, mano Se eu achar um ender chest Eu tenho o tem-se engan Só achar um ender chest, cara Achar um ender chest Eu tenho o tem-se engan Galera, ainda segura a luta do ender chest Mano, eu tenho alguns mobs lagados Eu consegui matar alguns E etc Nossa, mano Não, mano Cara, eu acho que isso aqui foi Mano, isso aqui é Deus, mano É Deus, é Deus, é Deus É Deus, é Deus Nossa, galera É Deus De verdade É Deus, galera É Deus É Deus Isso daqui é Deus, galera Nossa É muito Deus na minha vida, galera É muito Deus na minha vida Tá Vamos tá limpando aqui o inventário Nossa É muito Deus na minha vida, galera É muito Eu não sei quem viu Não, quem colocou aqui, galera Comenta aí, mano Assiste o vídeo dos participantes Comentem Quem deixou esse ender chest aqui, mano Na moral Agradece lá, velho Agradece lá Quem colocou Mano Beleza Esse daqui eu guardo Esse chakra Esse chakra aqui eu guardo Vamos tá pegando aqui Beleza Tá Bom Eu não sei se vale a espada da addon, galera Mas eu acho que vale sim, mano Qualquer coisa eu paro de usar, velho Qualquer coisa eu paro de usar a espada da addon, mano Eu não vou ficar com a espada da addon na mão Beleza Ah, ainda tá talagado esse bicho Eu não vou ficar com a espada da addon na mão Mas vem Venha, venha Quem tiver pra me enfrentar Venha, galera Quem tiver pra me enfrentar Venha Deixa eu ver aqui Coloca, tá ligado? Só pra ficar com a mais Caraca Quem tiver pra me enfrentar Que venha, rapaziada Que venha, mano Nossa Eu não sei se vale a espada da addon Mas se valer, galera Se valer Ai, vai ser muito bom Hum Negocinho de biju Peguei É Qualquer um, acho Do ser do eu, me garanto Hokage Cola Então Tô no Hokage Vou ficar aqui no shift Mano Mano Se eu matar o ender No primeiro episódio, galera No primeiro episódio Eu não sei se a areia de ferro É mais forte do que o que eu tô, galera Não faço ideia Hum Tô meio nervoso Mas eu acho que não Eu acho que esse é o melhor modo Pra tá de início Esse daqui é o melhor modo O ender tá ali Mano Eu vou dar tipo Tá ligado? No surprise nele Será que ele já me viu? No mesmo modo Só que ele tem armadura Eu não Beleza Tá, vamos lá Capi Ah, vou esperar o efeito passar Mas eu vou esperar muito o efeito passar Ah, vou esperar o efeito passar Conto um pouco Conto um pouco Depois eu viro batendo Depois eu viro batendo Espero o efeito passar Xum, olé Eu vou esperar o efeito passar, galera Ele faz a mesma coisa Eu tô com um bagulho gigante Não tem nem como não me ver Aqui Xum, olé Eu vou voltar batendo Olé Tá sem armadura Ah, ele já tirou Tá rápido, mano Ah, aqui ele me matou Aqui ele me matou Matou um caramba, galera Ah, mas eu vou dar a pernada nele Capi é tenso, mano Cara, como ele nem pega pra fazer capi Todo vídeo, mano Fazer não, né Tem essa sorte Reginera um pouco Reginera um pouco Respondei logo o chukaku Tá ligado Perno é pra quem tem, meu fio Tá, aqui eu já morri, galera Aceitei minha morte Aceitei minha morte Aceitei minha morte Aceitei, aceitei Ah, buguei Legal Legal, legal, legal Legal, buguei Galera, eu acho que aconteceu um bug Tá ligado Porque eu renasci no lugar que eu morri E, galera Eu tô com todos os meus itens Tá ligado Tô com todos os meus itens Aconteceu um bug Ou ele não pegou Aconteceu alguma coisa Porque vocês viram que crashou Mas, enfim, galera Infelizmente, eu não posso fazer nada Se o jogo quis me ajudar Eu agradeço o jogo Muito obrigado Não é roubar Peraí É pegar É diferente Mas, rapaziada Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, cliquem no botão de gostei Se não for inscrito Inscreva-se no canal Ative o sininho Tá postando dois itens por dia Às vezes até três Se eu não perder nenhum Desde dia, quatro horas da tarde E oito horas da noite E é isso, galera Um forte abraço Comenta se vocês acham que eu vou ganhar E também comenta Quem deixou aquele baú lá Que eu tô muito curioso pra saber, mano Porque ele era um baú muito perdido E tamo junto aí, galera Até o próximo vídeo Valeu, falou E tchau Fui, galera Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau